entre tantas possibilidades maravilhosas que estão abertas para abandonar o antigo. Não estamos falando de escolha de despertar ou ascender, mas sim das escolhas e decisões que agora estão disponíveis para fazer novas experiências, sem serem empurrados de volta para as energias negativas que giravam à sua volta há pouco tempo atrás. Agora têm permissão para seguirem livremente suas visões e sonhos e nada que exista poderá ser suficientemente poderoso para impedi-los, a menos se optarem por não fazer. O chamado de sua realidade superior está ficando mais forte com cada pensamento seu de estar lá e isso cria um incrível poder e energia que o está levando à finalização de toda a preparação necessária, no momento perfeito, exato para todos. Estamos acompanhando seu progresso de perto, enquanto todos aqueles que escolheram estarem conectados conosco, constantemente recebendo nossas energias, diretamente ou através de nossas mensagens, de forma que estamos muito felizes em receber suas respostas maravilhosas e poderosas que estão enviando de retorno para nós. Estejam preparados para verem muito mais mudanças acontecerem devido ao grande aumento de suas consciências coletivas, lembrem-se que tudo o que está acontecendo é expressão de suas próprias vontades e escolhas. Ao se concentrarem em ver um rápido progresso sendo feito para a melhoria do modo de vida para todas as pessoas, irão adicionar a energia necessária para que isso aconteça. Ao compartilharem esse sentimento com outras pessoas, essa energia crescerá imensamente. Se optarem por esperar para ver o que acontecerá a seguir a velocidade das mudanças corresponderá aos seus pensamentos. Sabemos que poderão se sentir cansados de se concentrarem em todos os aspectos positivos e não verem o que já aconteceu, embora estejam muito bem informados sobre o fato de haverem escolhido para serem os únicos que estão mostrando o caminho para outros seguirem e que também precisavam de algum tempo para ficarem mais fortes com a limpeza de tantas questões que bloqueavam o fluxo de energia pura e influenciava seus poderes de criação. Lembrem-se que tudo está como deveria estar e que experimentaram tudo da maneira que mais lhe ajudaram em seus caminhos de evolução. Sinta-se como o seu próprio conhecimento ressoa dentro de si, dando-lhe tudo o que for necessário para se concentrar naquilo que deseja experimentar. Este desejo é a expressão da pura energia que fluem de sua realidade superior que escolheu para se conectar. Isso pode dar uma ideia sobre todos aqueles sentimentos maravilhosos que experimentará quando entrar na realidade da sua escolha. Eu sou Saluza, de Sirius, e nesta mensagem estamos falando da escolha que agora está experimentando. Nunca foi tão livre em sua amada Mãe Terra, pois está no agora, por isso queremos inspirá-lo ainda mais, para utilizar todo o seu crescente poder interior e sabedoria que você adquiriu com a obtenção através de tantas lições em tão pouco tempo. Podemos dizer que a escolha é sua, à medida que não existe passado responsável por suas experiências. Sabemos que está pronto para assumir essa responsabilidade, seguindo seu caminho sem fim de seu processo de evolução. Iremos já, já tê-los com a gente, dentro da nossa realidade comum que todos escolhemos participar. sao sao inclined